Música Meu coração perroleta Olá gente linda, tudo bom com vocês? Espero que sim Bom galera, como vocês viram aí no título, também na capa do vídeo No vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês um top 10 das minhas séries favoritas A observação, essas são as minhas séries favoritas da Netflix Tá, tem de outros lugares também, como a Disney, como a Nickelodeon Tem na Amazon, enfim Se vocês quiserem nessas outras plataformas, deixem aqui embaixo nos comentários Ou se vocês quiserem encontrar o meu top 10 de filmes, filmes, de músicas, enfim Bom, é isso Se você já gostou do tamanho do vídeo, não esquece de deixar o seu like, é muito importante Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo Não esquece de me seguir aqui nas minhas redes sociais Barra o meu Instagram e o meu TikTok Tá, as minhas redes sociais aqui na descrição do vídeo Bom, eu vim trazer um top 10 pra vocês Mas antes de começar esse top 10, eu vim dizer pra vocês as minhas séries favoritas Assim, Ever Power De todas as plataformas existentes no mundo Essas duas séries não competem com nenhuma Porque essas duas séries são as minhas séries favoritas do mundo inteiro, entendeu? Que é Teen Wolf Pra quem não sabe que série é essa É uma série sobre lobisomens Também tem quimeras, também tem bachis Também tem kitsunes Também tem vários tipos Caçadores de vampiros Enfim, gente, tem vários tipos de coisinhas Temos um ser humano muito incrível Enfim, gente, essa série é maravilhosa Tem seis temporadas lá na Netflix Então vão assistir porque é incrível Vou deixar um trechinho pra vocês da série Bom, a segunda série Que também é Ever Power Se chama O ISEM Ou The Hungers Mas eu não sei falar, então eu falo O ISEM As vezes... Lá do espaço Porque meio que a humanidade Chegou em extinção Foi o que eles acharam Aí eles pegam 100 adolescentes Que estavam presos na arca Porque qualquer coisa você era preso lá Pra descer, pra ver se tinha vida na Terra Se tinha como vocês sobreviverem na Terra Enfim, a primeira temporada é assim São sete temporadas Cada temporada conta um assunto E é muito bom Essa série é de 2014 Mas ela é perfeita Eu amo Inclusive se eu já chorar da série inteira Porque eu chorei a série inteira Ela é maravilhosa Enfim, então eu recomendo muito vocês terem Só tem seis temporadas na Netflix Mais uma sétima Acho que chega por aí Vai chegar a sétima temporada Mas já tem a sétima temporada Só que não tem ainda na Netflix Mas essa série é maravilhosa Jogar um trecho pra vocês A broken heart is all that's left I'm still fixing all the cracks Lost a couple of pieces when I carried it, carried it, carried it on Agora vamos pro top 10 das minhas séries favoritas Vou começar de baixo pra cima Beleza? O décimo, né? Que é o que eu menos gosto, não Porque inclusive se tá no meu top 10 É porque eu gosto muito Essa série é porque tipo assim Mano, eu deixei ela por último Porque não é uma série que tipo assim Que eu gosto de tanto Quanto as outras que tão na lista Mas ela é muito top, tá? O nome da série chama No Good Nick Tem meu nome Então eu já tô Hum... Tá, eu confesso que Quando eu assisti essa série Eu fui mais pelo causa Que tinha meu nome, né? Nicole Mas... A série não foi só por isso, tá? Porque eu realmente amei A série tem duas partes na Netflix Duas temporadas do Rev.J Se chamarem É 2019 E eu vou ler as novas pra vocês Que faz um tempinho que eu achei essa série A vida de uma família vira ao avesso Quando uma jovem trapaceira Aparece na porta Afirmando ser um parente distante Ela não tem pais Então tipo ela... Na família tem um pai e uma mãe Tem a irmã postiça dela Que vai ser a postiça da família Linda, maravilhosa E tem um menino também Ele suspeita dela Desde o dia que ela entrou naquela casa Esse menino suspeita dela A série é muito boa Então eu recomendo vocês assistirem Em nono lugar Ficou duas séries Assim, comparado às outras séries Ela não tem esses gostinhos superiores Entendeu? A Cobra Kai Eu amo muito essa série Ela é de Karate Cobra Kai Nova geração Agora tipo assim É com eles mais velhos O Daniel e o Johnny Pra quem já assistiu o Karate Kid Vai saber de quem eu tô falando Eita Pra quem já assistiu o Karate Kid Vai saber de quem eu tô falando É um Karate rival Ele vai... O Johnny Ele vai fundar a Cobra Kai de novo Pra vocês Eu não piscar de olhos Mas a minha menina Murou quase duas horas A gente veio aqui trabalhar E aí eu tive que desligar Porque eu não tenho como falar Pra mim que ela tá trabalhando Enfim, gente É bem legal Porque tem vários outros personagens Tem o Miguel Tem a Sam Tem o Robin Tem o Demitri Tem o Palcão Tem a Tori Tem a Aisha Enfim, tem muita gente Top Tem a Moon A série que tá empatada No nono lugar É The Alist Já fiz um vídeo aqui no canal Explicando sobre essa série Vou deixar aqui nos casos também Pra vocês verem esse vídeo Porque sim Eu explico sobre essa série Eles não sabiam Ai, meu Deus Tô dando, tô dando, tô dando Vem lá no vídeo no canal Então vão lá assistir Em oitavo lugar Ficou A Ordem Gente, eu amo essa série Juro Só que eu votei ela em oitavo lugar Culpa da Netflix Que cancelou a série Tá com ela, então Eu não vou falar muito dessa série Porque vai sair aqui no canal Eu indicando essa série pra vocês Enfim, gente Tem duas temporadas Mas não vai ter mais a terceira Nem a quarta Nem a quinta Porque essa Netflix cancelou Ó, de você, Netflix Para vingar a morte da mãe O universitário entra Para uma ordem secreta E acaba no meio de uma guerra Entre lobisomens E adaptos As das telas De lobisomem Vocês sabem como é que Um lobisomem se transforma, né? Com mordida Ou já nasce sendo um lobisomem Arranhado Enfim, tem várias, né? Mas uma coisa que eu acho Que vocês nunca viram É como um lobisomem se transforma Quando coloca um tipo Um manto em cima deles Ele se transforma em lobisomem Corre pra assistir Eu sei que a série fica acelada Mas é muito boa Você tem que assistir, tá bom? O sétimo Se chama Mako Mergin É sobre sereia Gente Gente Acho que são quatro temporadas Na Netflix H2O Meninas sereias Elas são humanas Se transformam em sereias Já em Mako Mergin Elas são sereias Se transformam em humanas Na lua Na lua Cai numa piscina da lua E eles se transformam em tritão E aí as meninas Tem que ir pra Pra terra Elas tem que sair do mapa E ir pra terra Pra poder fazer Que esse garoto volte ao normal Enfim As ondas vão E fica a Sirena Aí chega duas meninas novas Que é a Londina E a Mimi 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 é perfeita Aí é baseado nelas Aí a Sirena Acho que ela sai Na quarta temporada Ela sai E aí entra a outra menina Esse lugar ficou Riverdale Se fosse passado Eu diria que Riverdale Estaria em terceiro lugar Infelizmente ela desceu Pro sexto lugar Porque realmente Riverdale Pareu um pouco De acompanhar o fandom Na real Destruírem os casais Estavam destruindo os casais Mas a primeira temporada É basicamente Um grupo de adolescentes O Jughead A Veronica O Art E a Betty De mistérios Que estão acontecendo De um assassinato De um irmão Da Cherry Que ela também faz parte E eles vão tentar descobrir Quem que matou Temporada A Netflix só tem até a quarta Mas tá tendo uma quinta temporada Que eu ainda não assisti Em terceiro lugar Tá O Mundo Sombrio De Sabrina Gente Que série Tem quatro temporadas Na Netflix Infelizmente a série acabou Não vai ter mais Mas o final Não é o final Tipo assim Eu fiquei com ódio Mas depois eu fiquei muito feliz Com o final Em uma menina Chamada Sabrina Ela tem Ela quando ela completasse 16 anos Ela teria que Escolher entre ser humana Ou ser bruxa Ela só podia escolher Um dos dois lados Isso Ela tentando ver Se ela vai ser bruxa Ou se ela vai ser humana Ele tem o maravilhoso Harvey Que Juro vocês Quando eu achei a primeira temporada Ele era o meu cursinho da série Só que aí depois que eu vi o Nick E as outras temporadas Infelizmente o Nick Ficou como o meu cursinho da série Uma série muito boa É sobre bruxas E conta várias coisas diferentes Que a gente não vê em filme de bruxa É um estilo assim Um pouco diferente Mas é muito 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 bom Em quarto lugar Tem duas séries Que eu não posso botar elas embaixo Cara Elas são Perse do site Infelizmente Esse site estaria Em tipo Num top 3 Só não tá Por assim A gente ter cancelado A segunda temporada E me deixado sem respostas Entendeu? Porque ele deixou a gente Sem respostas Eu te assisti em uma noite Essa série eu assisti em uma noite Sim, não são Meu maratoninho Eu não dormi pra assistir essa série E não lançaram a segunda temporada Porque fala assim Vamos dar uma organizadinha Infelizmente Cancelaram a minha série De novo outro morro Enfim Departado com essa série Any With Me Essa série é maravilhosa Eu tenho três temporadas A gente tá torcendo muito Que tivesse uma quarta temporada Por outra temporada Porque não atingiu o público dela O público não é pessoas Tipo Da nossa idade Com 16 15 14 anos Que foi o público Que basicamente atingiu Mas sim públicos maiores Como 20 e pouco 35 Mais pra lá Entendeu? A série não era público Do adolescente Sim dos adultos Muitos assuntos Muitos mesmo Entendeu? Tipo Em relação Gente Aquela sociedade Naquela época Que passou a série Tinha muito machismo ainda Muita coisa Que as mulheres Não podiam fazer Então Basicamente A roda muitos assuntos Aqui eu só dei tipo Um Mas é bom Agora vamos A gente vai pro top 3 Em primeiro lugar Ficou Shadowhunters Shadowhunters É uma série assim Perfeita Maravilhosa E que sou apaixonada Mas também foi cancelada Gente Qualquer temporada Tipo Temporada Se você quiser assistir São super A série é maravilhosa Eu sempre vou estar explicando Só a primeira temporada É sobre uma menina Chamada Clary Que Só que ela acaba descobrindo Um mundo que ela não conhecia E um mundo que ela participa Que é o mundo dos Shadowhunters Caçadores das sombras Acho que é assim que fala né Tem os mundanos Os super mundanos E tem os Shadowhunters E os demônios Os mundanos São pessoas normais Seres humanos Que não tem poder nenhum Tem os super mundanos Que é vampiros Mágicos Lobisomens Whatever Enfim E ela fazia parte Dos Caçadores das sombras E ela não sabia Ai galera A primeira temporada Ela tentou descobrir O que aconteceu com a mãe Porque é a mãe que meio que desaparece Ela não sabe o que aconteceu Ela descobre que tem um pai É tipo tudo Sabe Tudo Enfim Nesse elenco nós temos A Clary O Jayce A Izzy Maravilhosa O Alex Que eu sou apaixonada Pesadelo O Simon Magnus Muitos outros vampiros Lobisomens Em segundo lugar Julie and the Phantoms Eu também te me apaixonei Porque é uma coisa muito fofa É uma amizade É uma coisa totalmente Uma versão brasileira E isso também é muito importante Sabe Incrível Enfim Eu amo essa série Assistam É o top do top do top Claro que eles não passam de Tim Wolf e Usain Porém eles estão no top também Originals E as aventuras em série É sobre uma família chamada Mikesons 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 Que são os originais São os vampiros originais Enfim gente Não tem como assim Eu detalhar a série Porque Cara Cada um tem uma história Tem o Klaus Mikesons Que ele é meio doidinho né Ele é aquele vampiro mais Sabe Tem o Eli Tem o Eli Mikeson Também é maravilhoso Tem o Emma Rebecca Mikeson Também temos a Freya Max Tem a minha melhor A minha favorita Gente A Davina Perfect A Davina é bruxa Tá Ela também faz parte De algumas partes Assim e tal Ai meu Deus Tem o Marcel Que é a que cuida da Davina Como se fosse filha dele A Hope Também tem a Rayleigh Só que a Rayleigh Ela é híbrida Ela é vampira E lobisomem Ela tem vários outros personagens Também A maioria dos personagens Que aparecem em The Originals Apareceu em The Vampire Dials O foco agora são eles Não é mais o povo do Vampire Deva Deva Eu achei uma temporada De The Vampire Dials Eu achei The Vampire Dials Eu achei The Originals Tá galera E desventuras em série Gente Desventuras em série Tem o filme E também tem a série Conta a história de três Três d'órfãos Violet Baudelaire Klaus Baudelaire Acho que é Klaus E Sunny Baudelaire São três temporadas Tá A série conta a história Mais especificada Do que o filme A série A primeira temporada Conta como o filme fala Só que conta Algumas coisinhas Parte Já na segunda temporada Já é diferente A música é assim É melhor não olhar É melhor não olhar Fala sobre esses três órfãos Que eles vão pra guarda Do Conde Olaf Quando seus pais morrem Só que o Conde Olaf Ele só quer O dinheiro deles A herança deles O poder O dinheiro Nem que tem deles Então Eu sou apaixonada Por isso Dei mostrar pra vocês Aqui a musiquinha do Ah, esse é meu top 10 Espero que vocês tenham gostado Se vocês terem outros top 10 Comenta aqui embaixo Disney Plus Da Disney Da Nick Enfim Um beijo Espero que vocês tenham gostado Não esquece de seguir aqui No meu Instagram Que é muito importante Tá E até o próximo vídeo Galera E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau